A cor da tua pele é me citar O brilho dos teus olhos ao luar Teu corpo tão bonito e sedutor O teu doce perfume de uma flor Vejei viver em minha velha fé De ter na minha vida uma mulher Matei o velho amor que não valeu Juntei os meus desejos com os teus E assim eu reabri meu triste coração Até me esqueci dos discos da paixão Tão louco me entreguei E não deu pra evitar, não me acovadei Você fez despertar o que sempre sonhei Então me dê a mão Sem medo de errar Escute o coração Pode se entregar Não tem explicação Não tem o que temer São as coisas do amor Surpresas do amor Pode crer E assim eu reabriu Não tem o que tem, não tem o que tem Amém.